No jogo Red Dead Redemption 2, nós podemos vivenciar histórias de cowboys fora da lei, que além de todo o tiroteio e roubos de trem, existe um mundo vasto em que os jogadores podem explorar livremente. Mas não se enganem, por trás de toda essa paisagem e a temática de faroeste, podemos encontrar mistérios escondidos e até mesmo sobrenaturais, que com a ajuda de vários jogadores ao redor do mundo através de investigações, podemos conhecer várias histórias aterrorizantes que serão abordadas nesse vídeo através de um iceberg. Meu nome é James e vamos começar. No contexto de passar informação, principalmente em fóruns e no YouTube, o iceberg funciona como um infográfico que podemos dividir em várias camadas, e geralmente são divididas começando pela parte mais alta até a parte mais baixa. As primeiras camadas representam o conhecimento que a maioria das pessoas tem acesso a um determinado assunto, e as próximas camadas representam o conhecimento que poucas pessoas conhecem, que geralmente são as mais interessantes. Agora, sabendo o contexto, vamos ao iceberg dos mistérios de Red Dead Redemption 2. Camada 1 Céu Existem vários tipos de estabelecimentos no jogo, como farmácias, mercados, lojas de armas, e em alguns desses lugares o jogador pode encontrar operações suspeitas, que seriam negócios paralelos ou até mesmo segredos obscuros. Por exemplo, na cidade de Strawberry, em uma loja, nós podemos encontrar uma fábrica clandestina de bebidas. Na cidade de Valentine, podemos encontrar um local secreto nos fundos da farmácia, onde a gank local se esconde e fazem seus negócios ilegais. E uma das operações mais intrigantes seria a operação que fica na cidade de Rhodes, que é o nosso próximo tópico. Existe a loja de armas que fica em Rhodes, e quando passamos ao lado dela, pode surgir uma pessoa no porão do estabelecimento pedindo ajuda ao jogador. Acontece que é uma baita situação estranha, pois podemos perceber que é um rapaz vestido como se fosse uma criança, e em volta tem toda a decoração como se fosse um quarto de uma criança. Ele fala que o armeiro prendeu ele no porão e implora por ajuda. Podemos confrontar o armeiro e fazer com que ele nos mostre o porão, e chegando lá a gente descobre que se trata de um sequestrador que enlouqueceu depois de perder o filho, e tentou suprir a falta fingindo que o jovem era seu filho que morreu. Existe a fácil possibilidade de achar um NPC que está procurando pelo seu amigo, que simplesmente sumiu. Esse NPC grita por alguém que se chama Gavin, e dá pra encontrar ele várias vezes em diferentes épocas do jogo. Acontece que não existe nada relacionado ao Gavin no jogo, além da própria pessoa que procura por ele. Se o jogador roubar o NPC, podemos encontrar uma carta, onde descobrimos que o nome do amigo que procura por Gavin se chama Nigel. A carta não deixa a história explícita, então a teoria mais aceita é que Gavin nem ao menos existe, e que Nigel possui transtorno de personalidade, que talvez Gavin seja o próprio Nigel ou o fruto da imaginação dele. Tanto que nos últimos encontros com Nigel, depois de vários anos no jogo, ele ainda procura por Gavin, e claramente ele está abalado, e ainda mais instável mentalmente, todo sujo. Ele passou parte da vida dele só procurando pelo amigo, que talvez nem exista. Esse mistério também faz referência ao Red Dead 1, onde temos um NPC que passa por algo parecido, que seria a busca incessante por algo, e que acaba enlouquecendo no processo. Em alguns lugares específicos, podemos encontrar óvnis no jogo. Em uma cabana abandonada, podemos encontrar vários esqueletos e objetos duvidosos espalhados pelo local. E existe uma carta que podemos encontrar que deixa subentendido que aqui se trata de um tipo de seita. Inclusive, a carta menciona que de madrugada, algo de especial acontece. Então, se o jogador esperar anoitecer, a cabana é invadida por uma luz verde, que é emitida por um ovni. Então, aliens existem dentro do jogo. E esse não é o único. Podemos encontrar outro ovni no topo de uma montanha, que eu vou falar mais pra frente detalhadamente. sendo esse um dos melhores easter eggs que a Rockstar sempre gosta de colocar em seus jogos. É possível encontrar um trem fantasma no jogo. É só ir de madrugada em uma localização específica que ele aparece. Só dá pra ver uma vez. Esse mistério não tem nenhuma explicação específica, somente sendo o easter egg mesmo de uma das lendas urbanas mais populares ao redor do mundo. Em uma mansão abandonada, perto de Van Hoare, existe um tipo de quarto onde eram feitos vários tipos de experimentos macabros. Podemos encontrar vários itens bizarros e vários documentos que mostram que esse lugar se trata de um laboratório que tinha como objetivo criar vida não natural. Tanto com animais quanto pessoas. E o que mais chama atenção é o mutante enorme que tem parte de vários animais. E o mais interessante é que foi feita a tentativa de dar vida a essa criatura. O mais curioso é que nos arquivos do jogo existe um pad disponível da criatura. Pad nos jogos são os pedestres, que possuem toda a estrutura pra funcionar como um NPC ou personagem controlável. Então é bem provável que essa criatura supostamente teria vida. Existe um local onde podemos encontrar que parece ser um ritual. Com tudo o que tem direito. Com símbolos, esqueletos, animais mortos. E o mais impressionante é um corpo dilacerado com uma máscara. Inclusive podemos até pegar e usar essa máscara bizarra. A teoria mais aceita é que esse ritual pertence ao povo da noite, que é um dos mistérios que eu vou falar mais na frente. Perto do ritual existe uma caverna bem sinistra. E com um caminho que não parece ser de boas-vindas. No final da caverna nós podemos encontrar uma figura enigmática. Aparece uma pessoa com roupas que remetem àquelas roupas da Grécia Antiga. E ele acaba conversando com o jogador. Ele expulsa de forma bem ignorante e acaba falando que ele é o próprio diabo. Mas não existe somente essa linha de diálogo com ele. Existem várias conversas que a gente consegue entender melhor essa história. Acontece que no final acabamos descobrindo que ele é só uma pessoa comum mesmo. Que passou por algumas experiências pessoais que deixaram ele desiludido com as pessoas e com o mundo. Então ele acabou resolvendo ficar sozinho em uma caverna, longe da civilização. Ele que é o mistério mais popular, fez parte do 1 e faz parte de uma forma mais sutil no Red Dead 2. E a única aparição dele é de forma sobrenatural de fato. Existe uma cabana no meio do nada com algumas referências a alguns acontecimentos do próprio jogo. Documentos, um monte de coisa estranha. A coisa mais importante que a gente pode prestar atenção é o quadro bem no meio da sala. Onde alguém está fazendo alguma pintura. Nos momentos finais do jogo podemos retornar a essa cabana. E dependendo de como o jogador agiu durante a campanha. Algumas mensagens espalhadas no local serão diferentes. Dependendo da honra do jogador. Se você só jogou Red Dead 2, sem saber o contexto do 1. Pode parecer um pouco assustador. Mas indo na cabana depois de um tempo, a gente consegue ver que a pintura foi finalizada. E surge o rosto de um homem com uma cartola. E ao lado tem um espelho. Que se a gente for observar. No reflexo existe mesmo um homem atrás do nosso personagem. E quando a gente vira pra ver o homem não tem mais ninguém. Já adianto que esse mistério não foi solucionado até hoje. Acontece que é um pouco interpretativo. No Red Dead 1, o Strangeman, que seria esse homem com a cartola. Chega mesmo até a conversar com o protagonista no primeiro jogo. Ele chega a questionar algumas coisas sobre a honra do personagem. Do que é certo ou errado moralmente. Sendo sempre enigmático a respeito da morte de pessoas. E isso acaba irritando o protagonista que acaba atirando várias vezes nele. Mas acontece que as balas não fazem efeito nenhum. Ele sai tranquilamente e desaparece e nunca mais aparece no jogo. Então podemos chegar à conclusão que ele não é uma pessoa. Talvez seja uma espécie de entidade. As várias teorias dizem que ele pode representar a própria morte. Como um ceifador de almas mesmo. Que pode levar as pessoas para o outro mundo quando chegar a hora. Outras teorias acreditam que ele seja o próprio demônio. Pois parece que pessoas podem fazer pactos com ele para conseguir benefício próprio. Ele também pode ser a personificação do sistema de honra do jogo. Que pode nos julgar se estamos fazendo a coisa certa ou não. No jogo existe o sistema de honra. Onde basicamente se você ajudar pessoas. Sua honra cresce. Se você roubar e matar inocentes. Sua honra diminui. É um sistema que calcula tudo isso. E é representado por uma barra na tela. E algumas pessoas acreditam que o Strange Man pode ser a personificação desse sistema. Quem sabe em futuros jogos poderemos concluir de fato quem é o homem estranho. Mas por enquanto não temos respostas concretas. Somente teorias da comunidade mesmo. Camada 2. Superfície. Andando próximo de Valentine, logo no início do jogo, do primeiro acampamento até a cidade, podemos encontrar rastros de sangue que levam um corpo e uma cabeça. E uma frase, olhe o meu trabalho. Muitos jogadores já se depararam com esse local. Acontece que essa só é uma das peças desse quebra-cabeça. No local podemos encontrar parte de um mapa, o que é claramente um convite para resolver esse mistério. Existe alguém fazendo isso e quer ser achado. Típico de psicopatas assassinos em série. E nesse caso não é diferente. Indo a determinados locais do jogo, podemos ver cenas parecidas. Corpos desmembrados e com outras partes do mapa. Que no final nos mostra uma última localização. Que chegando no local, nós nos deparamos com mais corpos espalhados. É um local escondido e com itens que mostram que o lugar é habitado por alguém. E quando terminamos de explorar, de repente o próprio assassino aparece e nocauteia o jogador. Mas depois podemos reverter a situação e finalmente levar Edmund Laurie Jr. à justiça. Mas no final ele acaba atacando o xerife e nós finalizamos o assassino. Acabando com as mortes em série. Francis Sinclair. É um personagem que podemos encontrar em uma cabana perto de Strawberry. Ele é estranho logo de cara, pois o modo de se vestir e o sotaque não combina com a época em que se passa o jogo. Mas de qualquer forma, podemos conversar com ele. E é nos dado a missão de procurar gravuras pelo mundo aberto. E que seremos recompensados no final por ele. E assim fazemos. E o mais interessante é que essas gravuras remetem a períodos de outras eras. Como uma sociedade moderna ou as pirâmides. E depois de achar todas as gravuras e Francis souber delas, podemos voltar e falar com ele. Na cabana, quando chegamos no local, podemos ver um painel com desenho. Percebemos que as gravuras eram quebra-cabeça e que foi completamente desenhado. E aqui podemos ver o próprio Francis. E talvez aqui sejam portais passando por vários momentos da história em diferentes épocas. Mas de repente chega uma mulher com um bebê no colo. O nosso personagem pergunta pelo Francis. E a mulher diz que é o bebê que ela carrega no colo. E quando é mostrado a criança, ele tem as mesmas características de Francis. Inclusive a marca de nascença no rosto. Claro que tudo isso não foi confirmado de fato. Cabe ao jogador interpretar como quiser. A melhor teoria que faz um contraponto com Francis ser um viagente do tempo é a teoria que ele é uma fraude. Pelo fato de acharem nos arquivos do jogo e por câmera livre, podemos ver uma etiqueta na nuca do Francis bebê. E que essa etiqueta pertenceria a uma loja de brinquedo do jogo. O que pode nos fazer pensar se aquela criança no colo seria de verdade mesmo. E que Francis só esteja fingindo algo. Outras pessoas acreditam que se trata de um aproveitamento de modelo de criança. Só pra poder representar mesmo o bebê. Mas até então nada confirmado. Existe uma missão secundária onde podemos conhecer um inventor que nos mostra que ele criou um robô. E que faz referência direta e clara ao Frankenstein. E que é bem curioso também que nessa época já existam robôs no contexto do jogo. Já que o jogador se acostuma com a temática de áreas rurais sem muita tecnologia. O que deixa as coisas estranhas é que em certo momento nós podemos chegar no laboratório e encontrar um inventor morto. E não encontramos o robô. Mas indo em um lugar bem longe dali, os jogadores encontraram... Ele tá com algumas manchas de sangue sobre o corpo e chamando pelo seu criador. Claramente com defeito. O que nos faz pensar que ele teria sido o autor desse assassinato. Mas talvez não tenha sido uma coisa tão ruim. Pois existe uma nota de objetivos que podemos achar do cientista. E nesses objetivos podemos encontrar que ele queria ganhar prêmio de ciência, criar fábricas, ficar rico com isso. E depois dominar o mundo com um exército de robôs. Existe um assentamento onde as pessoas falam que o lugar é amaldiçoado por demônios. O lugar todo é precário. Os animais em volta estão doentes e morrendo. Campos infrutíferos. Inclusive nós podemos fazer algumas missões onde descobrimos aos poucos o que acontece nesse local. Que acabamos conhecendo um xamã que possui todo um misticismo. E que fala que vai proteger o local contra as coisas ruins e sobrenaturais que acontecem aqui na vila. Mas no final acabamos descobrindo que na verdade o lago que percorre a vila e que os habitantes usam justamente para consumo está contaminada. Acontece que uma empresa despejou materiais impróprios no percurso do lago. E o xamã não passava de uma farsa. O objetivo dele era fazer com que as pessoas do local assinassem um termo onde tirava toda a responsabilidade da empresa pelas consequências do lugar. Assim a empresa não teria que sofrer qualquer penalidade. E isso meio que explicaria todas as coisas ruins que acontecem na vila. E o protagonista explica para os habitantes a descoberta. Mas mesmo assim as pessoas ainda acreditam em algum tipo de maldição. E sendo totalmente ignorantes com os fatos. Acontece que se a gente for em um local específico da vila. Em uma das casas destruídas na madrugada. Vai surgir um pentagrama brilhando na parte de baixo. Pentagrama que seria um dos símbolos que tem relação com magia negra, satanismo e demônios. Talvez seja a confirmação de que o lugar realmente seja amaldiçoado. Já que o símbolo aparece e desaparece magicamente. Sem nenhum tipo de intervenção humana. Existem duas localizações onde podemos encontrar a queda de meteoros. Em um dos locais dá para perceber o grande impacto que o meteoro fez com a vegetação no local. E bem no centro podemos encontrar o meteoro e coletar o meteorito. E colocar no inventário. Que aparece a mensagem. Carregando um de três. O que sugere que existam mais dois meteoritos para o jogador encontrar. A segunda localização é mais intrigante. Pois o meteorito caiu dentro de uma casa. Destruindo as pessoas no local. E o fato aconteceu recentemente. Corpos frescos e um buraco com fumaça. E assim nós podemos coletar o segundo meteorito. Dois de três. Agora o próximo meteorito ninguém sabe a localização. Até hoje. Anos depois do lançamento do jogo. Ninguém encontrou. As especulações sobre o fato é que pode ser um bug. Deixaram passar um erro. Ou talvez esses meteoritos façam parte de conteúdo cortado do jogo mesmo. O que é mais provável. Tem muitas coisas que existem no jogo que estão inacabadas. Pois os desenvolvedores não removeram por completo. O que inclui itens, missões e coletáveis. Então provavelmente não tenha mesmo um terceiro meteorito no jogo. Simplesmente não fizeram esse evento. Ou removeram uma parte. Uma das gangues mais perturbadoras no quesito bizarrice seria a gangue Polvo da Noite. Ela fica na região do pântano do jogo. Eles são extremamente cruéis que roubam e matam as suas vítimas das formas mais extremas possíveis. Como se isso fosse parte da cultura deles. Que provavelmente seja algo ligado à religião deles. Um tipo de seita mesmo. Que inclusive o território deles são demarcados através de desenhos que podemos encontrar naquele ritual pagão. Onde encontramos uma máscara. Existe uma missão do jogo que se passa no cemitério da cidade de Saint-Denis. E durante a missão a gente acaba encontrando uma pessoa que sai correndo pelo cemitério. Quase como um vulto. E não podemos alcançar essa pessoa de forma tradicional no jogo. Então com a câmera livre podemos verificar melhor esse vulto. E percebemos que se trata de uma idosa com roupas pretas e um dos olhos esbranquiçados. O mais curioso é que além do clima sinistro. Se o jogador tentar atirar nela. As balas simplesmente não pegam. E a última vez que isso aconteceu na franquia. Bom, se tratava de alguém sobrenatural também. Que do mesmo jeito tiros não causam efeito nenhum. Um tipo de entidade. Então nunca se sabe. É possível encontrar um outro fantasma pelas florestas de Blue Water Marsh. Mas dessa vez é bem nítido as aparições. Inclusive com diálogos. O fantasma que aparece em forma espectral é Agnes Dodd. Que podemos encontrar diversas vezes à noite. E em todos os encontros podemos ouvir diálogos de pessoas que estão envolvidas com essa aparição. Pois como qualquer fantasma. Ela tem o objetivo de assombrar e contar a sua história. Agnes Dodd vivia um romance proibido que não era aprovado pelos seus pais. Mas mesmo assim ela se encontrava com seu pretendente que era casado. Aqui mesmo por essa região. Perto de uma árvore velha. Mas mesmo ela sendo extremamente intensa com os seus sentimentos. Seu pretendente não correspondia com a mesma intensidade. Ele chegou a abandonar esse relacionamento. Depois de engravidar Agnes. E acabou expondo o relacionamento pra toda a família. Na intenção de vergonhar Agnes. Ela implorava por amor. E convenceu seu antigo parceiro a voltar com ela. Mas seus pais ainda não aprovavam essa relação. Principalmente o pai que no ápice de sua fúria. Por estar cansado desse relacionamento. Matou o amor de Agnes. Sacando uma arma e atirando bem na frente dela. O que faz com que ela fique totalmente abalada. E até mesmo perdendo a sua sanidade. É possível encontrar a lápide de Agnes em um cemitério. Onde podemos ler que ela tirou a própria vida. E a de outros. E essa parte de outros. Sugere que talvez a Agnes tenha matado seus pais. Em o último encontro. Agnes chama pelo jogador. Avisando que ela sabia que estava sendo observada por ele. E pede pra encontrar ela na árvore do casal. Mas aqui ela parece pendurada com uma corda no pescoço. Na mesma árvore onde ela se encontrava com seu amante. Mostrando como ela acabou com a sua vida. Na cidade de Rhodes existe uma família que é bem fluente na região. Os Braveweights. Que mantém um certo poder nessa localidade. Pelo fato de ser uma família grande, renomada e rica. Mas que esconde vários segredos. E um desses segredos é a filha da matriarca da família. Explorando as terras que os Braveweights possuem. Podemos encontrar uma latrina fechada com correntes. Dentro, podemos encontrar Gertrude. Que é uma menina desfigurada, doente e mentalmente instável. Como a família tem uma imagem pra cuidar. Eles não queriam vazar a informação de que um membro teria esse tipo de doença. E ao invés de mandar a Gertrude para um sanatório. Resolveram somente trancar ela em um lugar afastado. Enquanto ficamos pelo lado de fora da latrina. Podemos ouvir alguns diálogos da Gertrude. Onde ela conta números. Que ela parece se esforçar pra não errar. Mas apesar da aleatoriedade dos números. O padrão que podemos encontrar. É o fato dela conseguir contar certo até o número 5. A teoria por trás da história gira em torno de Butcher Creek. O assentamento que é amaldiçoado por demônios. A primeira ligação com a vila amaldiçoada. É que a latrina onde a Gertrude está presa. Ela está de frente apontada diretamente pra Butcher Creek. A segunda ligação é que os números que a Gertrude conta. De 1 a 5. Tem relação com os números que podemos encontrar. Nas latrinas de Butcher Creek. Existem várias latrinas espalhadas pelo assentamento. Que podemos encontrar números entalhados pelas paredes. E que se a gente ligar ponto a ponto no mapa. Vai surgir o desenho de um pentagrama. Confirmando mais uma vez que o lugar é realmente amaldiçoado. E de acordo com a teoria. A Gertrude não seria somente doente. Ela talvez tenha recebido algum tipo de maldição. Algo bastante parecido com o que os habitantes de Butcher Creek sofrem. E se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal. Eu vou trazer muito mais vídeos de mistérios. Curiosidades. E opiniões de jogos. E caso você tenha boas condições financeiras. Vire membro do canal. Pra apoiar o meu trabalho. Assim eu consigo produzir mais vídeos. E não morrer de fome. Beleza? Então dito isso. Vamos a próxima camada. Camada 3. Águas rasas. Existe um local perto da cidade de Blackwater. Que podemos encontrar vários corpos jogados em uma cova rasa. Todos estão usando roupas atléticas. Um por cima dos outros. E um dos corpos. Podemos perceber que está com um saco na cabeça. E com o desenho de um rosto. E outro detalhe é que tem membros de pessoas. Com perna e braços formando a letra B. Nós podemos encontrar o contexto desse acontecimento nos jornais da cidade. Que existe uma matéria que fala sobre o desaparecimento do time atlético de Blackwater. Que saíram pra treinar e não voltaram pra cidade. E isso é tudo que sabemos sobre a história no jogo. A partir daqui podemos teorizar que o assassino responsável por esse massacre. Seria Edmund Laurie Jr. Ou será o killer de Valentine. Já que podemos encontrar o mesmo formato de letra B em seu esconderijo. O que faz muitos jogadores acreditarem que essa seria a ligação com o assassino. Mas também existe a possibilidade dos desenvolvedores do game terem reutilizado o modelo pra colocar na cola. Sem possuir um tipo de ligação. Seria somente questão de facilitar o desenvolvimento do jogo mesmo. Outro fato é que provavelmente a produtora tenha se inspirado em um acontecimento real. Que aconteceu na Colômbia. Onde um time de futebol amador foi dado como desaparecido. Duas semanas mais tarde encontraram os 11 corpos. E culparam uma organização de guerrilheiros que tinham na época como líder o responsável conhecido como o palhaço. O que talvez seria a representação do rosto desenhado nos corpos. Em uma das missões que existem no jogo podemos conhecer a seita religiosa Quelônia. Que significa segurança e paz. E na missão nós chegamos a ir ao local onde os seguidores se encontram pra exercerem a sua fé. Mas além desse encontro podemos encontrar um panfleto que diz como essa religião funciona. Que eles acreditam, sempre tratando de segurança e bem-estar. Principalmente a ida ao paraíso que se chama Quelônia. E encontrar com a divindade máxima deles. Mais tarde no jogo podemos voltar para aquele local de encontro dos fiéis de Quelônia. E descobrimos o quão bizarro na verdade é essa seita. Pois depois de pregar, os participantes saem correndo pro precipício e se jogam. Mas daria pra descobrir isso logo na missão onde a gente conhece a religião. Pois se a gente matar o líder, aparece uma cutscene secreta. Onde os membros saem correndo e se jogam da mesma forma. Quelônia! 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 Existem várias frases enigmáticas espalhadas pela cidade de Saint-Denis. Onde o personagem faz todas as anotações no diário. E depois de achar todas as pistas. O próprio protagonista traz os lugares onde os enigmas estão. Formando um pentagrama. E podemos notar que no mapa ele indica um local no centro. Indo ao local à noite, podemos encontrar um suposto vampiro. Ele tá tomando sangue de uma pessoa. E ameaça o personagem caso não vá embora. Se o jogador ficar, o vampiro acaba atacando. E com a derrota do vampiro, ao pilhar os itens do corpo, é possível conseguir uma adaga especial. O vampiro de Red Dead Redemption 2 é uma referência clara ao filme Nosferatu. Um filme de 1979 que foi o percussor de filmes de vampiros. Existe um vilarejo que fica em Tall Trees. Que se chama Posto Manzanita. Ele é formado por imigrantes noruegueses que aparentam ser bastante amigáveis. Mas que apesar de todo o esforço das pessoas em serem educadas e gentis. Mas de acordo com alguns relatos de pessoas que passam por esse posto. As pessoas do posto são estranhas. Mas parecem ser algo forçado e exagerado. O que torna tudo mais estranho. Investigando o local, podemos encontrar alguns documentos que podem explicar o que ocorre nesse posto. No assoalho de uma das casas, podemos encontrar uma foto de uma família. Um casal e uma criança. E atrás da foto está escrito Impuros. Outro documento que podemos achar é um pedaço de um diário escondido em uma lareira. Outro documento é um recorte de jornal que podemos roubar de um velho. E assim resolvemos o mistério de vez. Antes dos imigrantes chegarem no posto Manzanita, eles moravam em uma vila no país de origem. E nessa vila chegou uma família nova. Que seria a família da foto que a gente pode encontrar. Acontece que as pessoas dessa comunidade são extremamente religiosas. E a nova família provavelmente exercia outra religião ou não seguia a mesma religião da comunidade. O que não agradava em nada o vilarejo. Onde eles se juntaram para assassinar o pai, mãe e criança. Depois do ocorrido, as autoridades acharam os corpos próximos da comunidade. Mas não encontraram os moradores. Que nessa altura já teriam fugido para a América. Que no final acabaram se estabelecendo por aqui em Tualtris. Fingindo serem boas pessoas e amigáveis. Mas algumas pessoas aqui simplesmente quebraram. Não conseguiram lidar com o peso da culpa. Como diz o pedaço do Diário da Lareira. Viver com essa culpa não é viver. Quando iniciamos o game, várias fotos surgem na tela de carregamento até abrir o jogo. E além da imagem, aparentemente normal. Existe uma série de fotos onde nos cantos aparecem algumas coordenadas. Jogadores ainda estão trabalhando para solucionar esse mistério. Fizeram um mapa com todas as localizações que as fotos apontam. Mas ninguém conseguiu achar algum padrão ou relação com outros mistérios. Mas é bem possível que isso seja algo único e faça parte de algo maior. É possível encontrar um homem que está à procura de uma princesa europeia que desapareceu há 15 anos atrás quando era uma criança. Está indo para a cidade de Verhorn. Pois uma fonte disse que poderia encontrar pistas sobre ela nessa cidade. Chegando na cidade podemos encontrar um cartaz de recompensa em achar a princesa. Isabel Catherine Zinsmeister. Ela é loira e tem marcas de nascença na mão e no rosto. E o cartaz avisa que caso seja encontrada, ela pode ser levada ao xerife mais próximo. Acontece que vários jogadores tentaram encontrar ela no jogo, mas sem sucesso. A única pista mais interessante que podemos encontrar é um baú, que podemos encontrar em uma loja com brinquedos em volta. No baú podemos encontrar o brasão da família real de Luxemburgo e com as iniciais do nome da princesa. Acontece que esse mistério faz parte de conteúdos cortados do jogo. O que vai se tornar comum a partir das próximas camadas. Já que no final do desenvolvimento do jogo, vários conteúdos foram cortados e não finalizados pelo fato do prazo curto antes de lançar o game. Então algumas missões, por exemplo, só ficaram algumas coisas que sobraram. Várias teorias foram feitas a respeito, principalmente que ela já estaria morta a esse ponto. Mas acessando os arquivos do jogo nós temos algumas informações importantes. Podemos ver o modelo pad da princesa, aos 20 anos, loira, marca de nascença nas mãos e no rosto. E algumas linhas de código mostram que poderíamos levar a princesa para o xerife. Então provavelmente seria uma missão de resgate. Mas infelizmente não sabemos o que realmente aconteceu e o motivo dela não ter dito nada até então. Existe uma missão paralela de pesca, onde precisamos pescar vários peixes lendários. E depois de pescar esses peixes, nós podemos mandar para um personagem pescador, que faz parte da missão. E no final, depois de pescar todos, esse personagem nos chama para pescar um peixe jamais visto antes. Ele que seria um peixe tão grande, que diziam que ele poderia pesar até mesmo 90 quilos. Chegando no local onde se encontra o peixe, a pesca começa. Mas acontece que o peixe é tão grande que acaba puxando o pescador que acaba sumindo. Deixando apenas o seu chapéu para trás. E assim surge a marcação no mapa do bagre lendário. Indicando que aquela área seria o local para conseguir pescar. Mas acontece que até hoje ninguém conseguiu pescar esse peixe. Acontece que se trata de mais um conteúdo cortado do jogo. Revirando os arquivos do game, podemos ver o modelo do peixe. Ele nem ao menos está finalizado. Contendo vários bugs no seu modelo. E algumas pessoas da comunidade de modificações do Red Dead resolveram finalizar o peixe. E finalmente podemos ver como o peixe seria se a gente conseguisse pescar na versão final. A gente que joga videogame sabe muito bem o quanto a indústria de games é enorme. O quanto as empresas lucram bilhões por ano. Só no Brasil, em 10 anos, a indústria de games no país cresceu em mais de 600%. E a tendência é aumentar muito mais. Então eu vou te mostrar como entrar nesse mercado e ganhar dinheiro com o que a gente gosta, videogame. Ou melhor, ganhar dinheiro com o seu próprio jogo. Com o melhor método que existe no Brasil. Onde você pode aprender a desenvolver jogos 2D do básico até o avançado com as aulas mais bem avaliadas da internet. Mais de 10 mil alunos satisfeitos. Então clica no link fixado aqui nos comentários para saber mais. Camada 4. Águas profundas. Existe um personagem no jogo que podemos encontrar várias vezes. A primeira impressão que podemos notar é que ele se parece com uma pessoa religiosa. Com as vestimentas, com a cruz guardada com os seus outros pertences. E o fato dos encontros serem em lagos, com ele sempre pregando algum ideal religioso. Faz referência a um pregador famoso da bíblia, João Batista. Que do mesmo modo fazia suas pregações em lagos. E batizava pessoas que estavam em busca de salvação. Mas no caso do pregador louco, ele não passa palavras de salvação. Ele faz bastante perguntas a algum ser divino. Sempre questionando o seu propósito de vida no mundo. Ele clama por sinais. Para algo ou alguém intervir em favor dele. Para poder entender o porquê do mundo ser como é. E o porquê das pessoas agirem de uma forma estranha. E mesmo depois de vários encontros, o pregador louco vai perdendo a fé pelo fato de ser ignorado. A teoria que muitos acreditam é que o pregador louco percebeu que é um personagem de um jogo. E sabe que existe algo ou alguém além daquele mundo que foi criado para o jogador. Ele pede um sinal de algo divino. Talvez pensando que possa ser Deus. Mas na verdade poderiam ser os desenvolvedores do jogo. A produtora ou o criador da história do jogo. E assim, nós jogadores com o nosso personagem chegamos a conversar com o pregador louco. O que poderia ser justamente o sinal que ele tanto pediu. Todo aquele mundo gira em torno do nosso personagem. E as outras pessoas agem de forma estranha pelo fato de serem programadas para parecerem ter vida. Para criar um complemento desse mundo 3D. Mas provavelmente ele surtaria se descobrisse que ele mesmo serve de um mero complemento para o protagonista. Algo programado e sem propósito único na vida. Andando pelas florestas de Ennisburg. É possível encontrar um homem uivando pelas proximidades. E quando chegamos perto, ele foge. O homem que não usa nenhuma roupa ou acessório. Acaba desaparecendo enquanto somos atacados por lobos. Mas depois de encontrar esse homem novamente, o jogador pode seguir o homem e chegar no seu esconderijo. Onde somos atacados novamente por ele e pelos lobos. Na maioria dos casos, os jogadores acabam matando os animais. E o homem vai parar para poder lamentar as mortes. Chorando em agonia. E no esconderijo podemos encontrar o diário do homem fera. Que explica essa história. Quando o homem fera era mais jovem, ele não tinha um relacionamento muito bom com seu pai. E ele era obrigado a sair para caçar com ele. Mesmo se sentindo mal em caçar, ele ia. Mas chegou um momento onde ele cansou de tudo. A ponto de desistir até mesmo de viver em meio a civilização. Ele acabou se isolando na floresta, se tornando selvagem. E se abstendo de usar roupas. Certo dia, ele acabou conhecendo alguns lobos. E foi ganhando afinidade com os animais. A ponto de se tornarem próximos. O que fez com que o homem fera agisse ainda mais de forma selvagem. Essa história seria uma clara referência ao Mowgli. Um menino lobo. Onde o personagem vive algo parecido. Pela região de Annisburg, podemos encontrar o local chamado de Tumba Velha. O local é um ponto de interesse bastante peculiar. Ele é formado por caminhos que se ramificam em formato de estrela. E bem no centro tem uma espécie de altar de sacrifício. E no mesmo local podemos encontrar dois itens importantes. Um capacete viking e um machado viking. Esse local faz referência à colonização nórdica que aconteceu na América do Norte durante a década de 1960. Seria a teoria histórica que vikings podem ter viajado para os Estados Unidos. Sendo que existem provas concretas que eles passaram por lugares próximos. Existe um comboio de um circo perto do Poço Manzanita. Onde podemos ver algumas carroças abandonadas com vários itens ao redor espalhados. Aparentemente aconteceu algo que fizeram as pessoas abandonarem as pressas e acabaram deixando tudo para trás. Ou quem sabe acabaram sendo assassinados. Já que essa área faz parte de uma facção perigosa. As coisas mais interessantes que podemos encontrar é que existe uma máquina de adviações com uma boneca. A Madame Irene. É só dar um soco na máquina que ela volta a funcionar e faz algumas adviações, mais ou menos genéricas. Aparentemente varia conforme as estatísticas do jogador. A cada soco ela vai falar algo. Outra coisa bastante interessante seria uma carroça onde podemos ver gêmeas siameses como atração. E dentro da carroça gradeada podemos encontrar o esqueleto das gêmeas. Provavelmente deixadas para trás, trancadas. Então acabaram morrendo com o tempo. Uma curiosidade é que tem uma informação importante na carroça sobre elas. Com a frase, viajando pelos mundos desde o amanhecer dos tempos. Que faz referência ao jogo Bully, da mesma produtora de Red Dead Redemption 2. Onde existe uma atração com gêmeas siameses. Podemos encontrar uma espécie de mapa específico que indica localizações que nos levam a ter encontros misteriosos. Na área de neve, perto do lago Isabela, podemos encontrar corpos de um casal na montanha segurando o mapa. E esse mapa mostra pontos específicos marcados e vistos de um lugar alto, à noite, pelo que indica as estrelas no céu do desenho. Ou seja, essas marcações são lugares principais que podemos enxergar de algum lugar, olhando pelo mesmo ponto de vista em algum lugar do mundo. As cidades vão se encaixar perfeitamente desse ponto de vista panorâmico. E esse lugar seria o Monte Chão. Onde podemos ver as cidades de Valentine, Saint-Denis, Rhodes, Blackwater e Strawberry. Esse primeiro mapa seria as pistas para encontrar um OVNI. Coisa que já vimos na primeira camada, mas acontece que esse mistério não acaba aqui. Pois existe outro mapa panorâmico. E partindo do princípio que esse mapa leva a encontrar outros OVNIs, vamos checar as pistas. Entramos outro mapa, dessa vez desenhado em rochas. E o local que ele indica, seguindo a mesma lógica do primeiro mapa, ele vai marcar os pontos principais olhando pelo local que fica em Nova Austen, as rochas gêmeas. Existe um local em específico que podemos subir e sentar, sendo que são poucos locais que podemos fazer essa ação. Então é bem provável que aqui seria o local onde apareceria um outro OVNI, de acordo com as pistas. Mas não importa o quanto que o jogador espere, não aparece nenhum. Então é bem provável que seja parte de um conteúdo cortado. Seria possível encontrar um monstro. Não se sabe ao certo como seria a interação com esse monstro. Mas pelos arquivos do jogo, indicam que seria possível caçar esse animal e pilhar. Como fazemos com os animais normais, soltos pelo mundo. Onde podemos matar e conseguir itens como gordura, carne, pele e outras coisas. Existem poucos conteúdos sobre esse monstro nos arquivos do jogo. Mas pelo menos temos os áudios dele que podemos ouvir. Mas apesar do monstro ser cortado na versão final do jogo, podemos ter um deslumbre dele mesmo assim. Existem cartas espalhadas pelo mundo que podemos coletar. E elas sempre terão algum desenho representando algo. E existe uma coleção de cartas onde podemos encontrar o monstro. Que claramente é uma referência a um mito que existe na vida real. O monstro do Lago Ness. Que seria um suposto monstro que pessoas avistaram no Reino Unido. No jogo GTA V, que é outro jogo da mesma produtora, a Rockstar Games. Podemos avistar o monstro em uma missão do modo online. Então provavelmente o mesmo monstro apareceria no Red Dead 2. E essa é a aparência dele. Camada 5. Escuridão total. Podemos encontrar um gigante escondido em uma caverna fechada. Nós não conseguimos ver, mas conversamos com ele. Ele fala que ele é grande demais e que vive sozinho e não tem amigos. Por sofrer algum tipo de preconceito por ser muito alto. Na versão final do jogo é somente isso. Mas vasculhando os arquivos do game podemos ver que teria muito mais conteúdo sobre o gigante. Onde descobriram que poderíamos ter muito mais encontros ao decorrer do jogo com muitos diálogos. Sem falar que a gente poderia encontrar ele pessoalmente. Mas se tratando dos diálogos, primeiramente podemos descobrir que ele era um tipo de atração de circo. E que de alguma forma acabou fugindo e se isolando. Passando a conviver com os animais. Ele criou uma espécie de afinidade com os animais selvagens. E além de descobrir as linhas de diálogos, descobriram as animações e o modelo do personagem. Onde finalmente podemos ver como é a sua aparência e descobrir a sua altura através das animações. Onde vemos ele subindo e descendo lugares. Fazendo carinho em animais e entre outras coisas. Na cidade de Blackwater existem várias marcações que podemos encontrar e anotar no diário do personagem. E depois de descobrir todas as marcações, nós podemos decifrar esses códigos. Jogadores descobriram que esses símbolos fazem parte do calendário asteca. E que existe uma mensagem escondida que decodificada significa Bem-aventurados pacificadores. Aya Teotl Aya Teotl seria uma divindade asteca antiga. Mas que faz parte de uma história a parte do primeiro jogo da franquia. Onde em um mundo paralelo, um artefato mágico em forma de máscara é roubado de seu local onde estava guardado há muito tempo. Acontece que essa deusa acabou tomando uma forma física para recuperar o artefato. Enquanto a máscara desencadeava uma maldição onde todos os mortos voltariam como mortos vivos. Funcionando como um castigo. Além do jogo Red Dead, indo ao GTA V, podemos encontrar um quadro com uma pintura onde podemos encontrar a deusa segurando a máscara. E com os símbolos que achamos no Red Dead, atrás dela. Confirmando ainda mais a conexão. E sobre a frase que foi decodificada, a referência principal seria uma frase que estaria em uma cova de um personagem importante da história. Existe uma casa em Nova Austin que quando estamos nos aproximando ela acaba explodindo. Quando chegamos perto podemos encontrar vários dispositivos, máquinas. E podemos abrir um cacifo com anotações de como fazer uma munição explosiva. E podemos encontrar o corpo que parece ser de uma mulher. Alquimistas seriam pessoas que fazem experimentos para conseguir criar itens que tinham algo relacionado ao misticismo. Quase magia. Mas nesse caso parece que o experimento deu errado. Na região de neve podemos encontrar uma cabana com uma cova revirada. Abriram um caixão e picharam a sua lápide com a frase Sem gelo no inferno. Mas podemos descobrir o que pode ter acontecido. Perto da cova tem uma cabana com informações importantes. Podemos encontrar um pedaço de jornal falando sobre um patinador que teve sua carreira interrompida por causa de um terrível acidente. Depois podemos coletar uma carta colecionável com a imagem de um patinador. E podemos encontrar o nome Felix Hallway. Que mesmo com a lápide pichada conseguimos ler o nome através da tinta. Sem falar que podemos encontrar as botas de patinação. Então tudo indica que a cova é do próprio Felix. O patinador campeão mundial. A matéria de jornal incompleta não é muito clara. Até mesmo a frase deixou um sentido duplo. Podemos supor que a carreira dele terminou pelo fato de morrer em um acidente. Ou a carreira dele acabou e ele morreu depois. Não tem nenhum tipo de confirmação no jogo. Mas olhando a sua cova podemos notar que ele está sem uma perna. O que sugere que pode ter sido o motivo do fim da carreira. Sobre o vandalismo não se tem nenhuma informação. Muitos acreditam que seja algum adversário. Que acabou levando as indiferenças para o lado de fora das pistas de patinação. Em uma das viagens pelo pântano. Podemos encontrar um ponto de interesse. Encontramos o corpo de um homem. E a coisa mais interessante que podemos notar é o braço esquerdo dele. Como ponto de interesse. Nosso personagem pode fazer anotações e acabar falando alguma opinião a respeito. Ele acaba ficando com pena. E fala que essa pessoa tinha um braço atrofiado. Para descobrir quem seria essa pessoa. Em uma das missões podemos descobrir que essa pessoa se trata do tio de Archibald. Que é um delegado que participa de alguns acontecimentos na cidade de Rhodes. Sobre o corpo. Algumas teorias afirmam que ele foi morto por jacaré. Mas é provável que teria sido forçado por alguém. E não que ele tenha se deparado com um jacaré naturalmente. Possivelmente a sua morte teria alguma motivação. Por causa da guerra entre as famílias de Rhodes. Monges são pessoas que dedicam as suas vidas a uma ordem religiosa. O budismo. E uma das suas práticas mais conhecidas é a meditação. Onde eles passam horas e horas sentados em silêncio. Em busca da paz interior. E em uma certa localização podemos encontrar justamente um monge no alto de uma montanha. Meditando. E apesar de ser uma pessoa real. Ele é um ponto de interesse. Não existe nenhuma história complexa por trás. Mas não vejo muita gente falando sobre. Andando pela cidade de Valentine. Podemos ouvir de algumas pessoas. Sobre a maldição que existe na cidade. O comentário mais importante que podemos escutar. É em um acampamento. Onde um homem fala que. As pessoas da cidade. Acreditam que o motivo de má sorte. Seria por causa de uma maldição. E que foram os indígenas. Os antigos moradores de Valentine. Que teriam amaldiçoado essa terra. Ele menciona também uma pintura que podemos encontrar. Que representa esse massacre. E que podemos juntar as peças dessa pintura. Existe uma matéria no jogo. Que fala sobre a maldição. Que confirma a relação com os indígenas. E menciona que existem artefatos. Em torno da cidade. Relacionados aos nativos. Que assustam os moradores do local. Tudo isso seria uma dica ao jogador. Ir atrás. Tanto da pintura. Quanto dos artefatos. Mas que infelizmente. Tudo isso faz parte de conteúdo cortado do jogo. Mas que através dos arquivos do game. Podemos encontrar tantos artefatos. Quanto a pintura completa. É bem provável. Que existiria algum tipo de missão. Ou até mesmo uma resolução completa do mistério. Com a procura desses itens. Seriam alguns artefatos. E uma máscara indígena. E a pintura representando o massacre. Podemos ouvir Karen e Marybeth. Conversando no acampamento. Sobre a maldição. Karen fala sobre o massacre. Que ocorreu. Onde os colonos atacaram os indígenas. Assim como aconteceu na vida real. Onde os colonizadores matavam. Expulsavam todos de uma terra. Para serem habitadas. E assim estabeleceu o país. De forma legítima. E os sobreviventes lançaram uma maldição na cidade. E que essa maldição teria relação a uma águia. Ou uma coruja. Ou um túmulo. Nem ela sabe dizer o certo. Pois não prestou muita atenção. Se analisarmos a pintura. Além do massacre. Podemos notar indígenas fugindo. E uma águia. E na máscara. Que é um dos artefatos importantes. Que a gente poderia achar. Podemos encontrar uma frase escondida. Que diz onde a águia pousa. Talvez indicando uma localização. Não tem como dizer ao certo. Mas está tudo conectado. Mas infelizmente. Nunca obteremos respostas. Existem algumas missões paralelas. Onde podemos ir atrás de alguns fugitivos. Então podemos ser caçadores de recompensas temporário. Podemos fazer esse tipo de busca. Em algumas cidades. Mas especificamente. Em Valentine. Podemos encontrar uma história. De fundo interessante. Enquanto vamos à delegacia. E capturamos os fugitivos. E levamos para as celas. Podemos ver que o xerife Kurtz. Conversa com uma mulher. Que se chama Moira. Eles estão sempre apreensíveis. E o assunto parece ser sensível. Em outro momento. Prendemos uma fugitiva. Conhecida por matar homens. Geralmente seus companheiros. E quando ela estiver presa na cela. Vai tentar seduzir o xerife. E sem sucesso. Fala que ela sabe sobre um segredo dele. E que ela poderia espalhar para todo mundo. E em seguida. Ela cita a Moira. Podemos encontrar uma carta. De letra M. Roubando o xerife. M. Que seria Moira. Fala que está triste. Que se desonrou. Como esposa e cristã. E pergunta. Se o xerife se importa. Já que não faz nada. Para contornar a tristeza dela. Em certo momento. Podemos ouvir. Os dois discutindo. No quarto de cima da delegacia. Onde descobrimos tudo. Acontece que ambos são casados. E que estão mantendo. Um relacionamento fora do casamento. Parece que o xerife Kurtz. Não quer tomar uma decisão. De seguir a vida com Moira. E desfazer seu casamento. Ele fica fazendo pouco caso. E sempre enrolando. E que faz com que a Moira. Se sinta culpada. E triste com toda a situação. E nessa discussão. Moira acaba desistindo de tudo. E em um ato de desespero. Kurtz mata a amante estrangulada. Onde podemos somente ouvir. Pelo lado de fora. Sem fazer nada. E aqui no final. Eu vou deixar uma playlist. Que já está aparecendo na tela. Você já pode apertar. Que são mistérios de Red Dead Redemption 2. Mas são vídeos separados. Para cada mistério. Porque são muitos mistérios. Não dá para colocar tudo em um vídeo. Então eu estou deixando aqui. Uns mistérios que ficou de fora. E outros onde eu abordo. Com mais detalhes. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Então. Tamo junto. Beleza?